No último dia 17 de junho, aconteceu as eleições para o Sinti Piauí, aqui na cidade de Valença. Somente uma chapa concorreu ao pleito e foi a chapa vencedora, encabeçada pelo professor Alexandre Menezes. Sobre esse tema, sobre as eleições, vamos conversar com ele a partir de agora. Professor Alexandre, bom dia. Primeiro, o resultado dessa eleição, o livro estava lhe reconduzindo ao cargo de presidente regional do Sinti, Valença. Mas como é que o senhor avalia o pleito para esse quadrinho? Bom dia. Costumo dizer que nós não temos mais adversários hoje em Valença. Isso pelo bom trabalho que nós viemos desenvolvendo. Na primeira vez que eu me canto, a Teitiva e o professor tem como adversário, ganhamos por 109 votos. A segunda vez, nós não tivemos adversário e essa terceira vez, inclusive, eu não tenho mais direito à reeleição. E foi uma eleição tranquila. Tudo ocorreu normal, está entendendo? Hoje também tivemos na estadual dois chapas, a professora Paulina contra a Luz de Melos. Nós aqui do Sinti Regional de Valença, por unanimidade, apoiamos a professora Paulina. Onde ela teve êxito, ficou com 86% dos votos válidos. E aí foi, como eu digo, foi uma eleição muito tranquila, favorável. E agora a gente vai procurar trabalhar mais, cada vez mais, em prol dos nossos filiados. Ainda com relação à eleição, aqui em Valença, quantos eleitores estavam aptos a votar e quantos votaram? Olha, na verdade aqui são 850 filiados que nós temos o Sinti. Desses 850, apenas 353 votaram. Desses 353, nós tivemos dois votos em branco e um voto nulo. Isso na regional, né? E a chapa 1, que é a nossa chapa, ficou com 350 votos. No final da estadual, desses 353 votos, ficou dividido essa segunda forma. 15 votos em brancos, 5 votos nulos. A professora Paulina ficou com 286 votos. E a professora Lourdes Melo com 47 votos. Então, aqui já aumentou a questão mais de brancos, brancos, nulos. Sempre tem aqueles que ainda estão insatisfeitos. Mas, o que a gente observa aqui na regional, apenas três pessoas que talvez não estão satisfeitas com o trabalho. Mas nós sabemos que o importante é agradar a maioria, trabalhar em prol dessa maioria. E essa minoridade aqui, no meu ponto de vista, eu não sei o que aconteceu. Porque a gente procura trabalhar com muito amor, carinho e dedicação para todos os filiados. Para todos aqueles que eu procuro. Então, um desses que votaram foi o que nunca procurou a gente. E, não sei o motivo, mas o importante é que o trabalho continue e que a gente está se esforçando para trabalhar cada vez mais pelos nossos filiados. As principais propostas que o senhor colocou para os seus eleitores, que propostas o senhor gostaria de destacar? E que são possíveis serem realizadas aí nesse quadril? Olha, uma proposta, assim, que para um sindicato pequeno como o nosso, nossa regional, uma das menores regionais. Nós temos dentro do Piauí, como eu já falei uma vez, são 27 regionais, mais a estadual em Teresina. E o nosso objetivo aqui, com unanimidade, discutindo com a diretoria, é a construção de uma quadra poliesportiva. Nós queremos começar lá para agosto ou setembro, uma construção de uma quadra, onde vai ser, em média, um recurso de meio milhão de reais. E hoje, sim, de região da Valença, nós já temos um pontapé que temos praticamente 157 mil reais em contas. Isso fruto de quê? Da venda do loteamento que nós fizemos. Foi que nós fizemos um loteamento, 60 lotes foram vendidos, apenas para sócio, onde os valores dos lotes custavam de 10 a 12 mil reais. Você dava 10% de entrada e parcelava 48 fixos. Fizemos assim, o preço ficou 50% mais baixo do valor de mercado, para que todos os sócios possam ter acesso. Vigia, merendeira, professor, onde todos, inclusive, todo mundo comprou. Quem foi vigia teve condição de comprar, a merendeira teve, o professor teve. E muitas pessoas ficaram felizes, uns que não tinham residência. Olha, vou pagar uma prestaçãozinha aqui de R$ 187,50, um terreno onde a localização é muito boa, fica ali bem pertinho do IRP. Então, investimento muito grande lá, está acontecendo agora, através da prefeitura. Então, uma área muito valorizada, uma área muito boa dentro de Valência e um terreno a 10 mil reais, vamos dizer, que é um terreno muito barato. E as facilidades, 10% de entrada e 48 fixos. Não tem variação, tem 100, entras, sabendo que na maioria desses loteamentos, eu não dei pesquisando, a cada 12 meses sofre um reajusto. E nós não, vamos fazer essas 48, isso foi uma vitória muito grande para a classe. E aí a gente está arrancando principalmente essa quadra, porque nós somos um sonho de fazer uma quadra onde o sócio possa fazer uma festa de aniversário. Está lá uma quadra coberta, porque hoje o nosso espaço é coberto muito pouco. Nós temos piscina, já temos um clube, digamos passagem, entre os regionais, um dos melhores. E a gente quer investir mais também nessa área de lazer. E a luta também, não deixamos de esquecer da luta. Inclusive, eu quero citar aqui, a segunda ação de precatório foi mais outra conquista recentemente, com uns 15 dias saiu o resultado, e nós ganhamos mais uma luta contra o governo na justiça. Porque esse governo só paga se a gente for para a justiça. E o Cinti, hoje a luta do Cinti é muito grande. Nós temos várias ações, temos ações de PASEP, ganhamos ações do Guilherme Melo, que não pagou o salário de dezembro de 94 e a segunda parcela do terceiro. Nós temos ação dos adicionais, que está tramitando. Temos ações do Terço Férias, que o governo só paga em cima de 30 dias, o correto seria em 45 dias. Então, é um sindicato vitorioso. A gente vai dizer que nós temos muitas vitórias. que foram concluídos, o outro precatório, noçada de 362 milhões de reais. Então, o nosso sindicato é o maior sindicato do Piauí. E a gente fica, assim que eu costumo dizer, a pessoa pergunta assim, Alexandre, você é filiado com o partido? O único partido que eu me filiei foi o Cinti. Esse é o Vista Camisa, não tem partido fora o Cinti. O único partido que eu me filiei foi o Cinti.